Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown, depois da nossa live, da última sexta-feira, eu resolvi fazer uma live para dar uma adiantada, porque FactoryTown é um jogo muito lento, então se a gente fica fazendo episódios de meia hora, não evolui nada, porque em meia hora você praticamente não faz nada no jogo, se você não se preparar exatamente para o que você vai fazer, você fica praticamente meia hora parado olhando para a tela. E aí durante a live a gente conseguiu adiantar muita coisa, para quem não viu, vou deixar linkada aí a live. Todo o mapa, a gente liberou aqui o mapa todinho, tem vários pontos de comércio com as trocas bem interessantes, trocas bem legais, inclusive uma delas eu já estou fazendo, que é trocar antídoto por capa mágica, só que essa troca está sendo viabilizada porque aqui a gente tem uma outra troca, que é trocar a porcaria do suco de baga por três antídoto, completamente roubado. Ah Marcelo, mas o que você vai fazer nesse episódio aqui então? Bom, eu tinha a intenção de trabalhar com trem, mas assim, o meio da minha base, ele está começando a ficar meio complicado, o meinho ali, a meiuca ali da base, ele está começando a acumular muita coisa ali em cima, eu não estou gostando disso. Então o que eu vou fazer? A minha ideia mesmo era esperar pegar a base nível 10, para poder organizar certinho o meio, mas eu acho que talvez não seja uma boa ideia, eu acho que seria interessante já começar a dar uma organizada nessa meiuca aqui, como é que eu vou fazer para disponibilizar 100 casas aqui nesse meio aqui, porque agora a base faz as entregas, então a minha base level 10 vai mais ou menos até aqui, se eu não me engano ela vai mais ou menos até aqui, eu tenho quase certeza. Aqui na verdade, acho que ela vai até aqui. Então fazer algumas alterações aqui, mas eu não vou fazer essas alterações, é claro, na velocidade normal, vamos fazer isso em timelapse, porque ninguém merece. Então eu vou largar aí para vocês, se divirtam, daqui a pouco eu volto. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.